Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included, a nossa base do desafio Hardcore Plus, e olha aí quem nasceu, já tá aí disponível já, Pacu já tá aí, já já alguém vem soltar, aí veio, só que eu falei, hum, ficou preso mesmo, eu imaginei, 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 só desmontar aqui, e aí ele cai lá embaixo e já vai para os alimentos, ó onde já tá a água já, tá vendo o que que eu fiz a escadinha, e aí conforme a água for supindo eles vão ter onde se alimentar, aí caiu, esse aqui já tá, como é que ele tá, comeu, hum, 48% a selvageria, como eu falei né, ele vai continuar do ponto onde o pai dele colocou, a mãe no caso, a mãe colocou o ovo, certo? E aqui eu continuo removendo água, só que aqui é o seguinte, mano, eu acho que eu vou trocar esse sistema aqui para uma água sim, uma não, que aí a gente consegue meio que igualar essa temperatura aí, eu não vou me preocupar muito com isso, porque de qualquer maneira é, desmonta aqui, estão limpando, encheu de sal, só trocar aí, pimba, e pronto, aí, agora vai um de cada, certo? Uma bolha quente, uma bolha fria, uma bolha quente, uma bolha fria, aí, pronto, aí a água dá uma igualada agora, ó, tá trocando de temperatura o tempo todo, e aí pelo menos a água aqui não sai, ó lá, tá saindo agora, tá diminuindo a temperatura, porque tá saindo, a água tá entrando não tão baixa assim, né, pronto, isso vai ajudar a gente no quê? A água vai ficar mais tempo parada aqui e vai trocar mais temperatura, né, isso é importante para a gente atualmente, que eu preciso dar uma diminuída nessa água aqui, né, colocar ela pelo menos aí abaixo de 50 graus, acredito que já seja o suficiente, o outro ovo já tá aqui, ele está com 46% de incubação, alguém provavelmente já vai vir dar aquele abraço com todo o carinho e respeito, e a selvageria está em 7%, então, rapidinho, esse aqui já vai ficar pronto também, eu ainda tô coletando as coisas aqui, porque ainda tem semente no chão, ó, tá vendo? E aí eles vêm aqui, comem e não ficam felizes, porque não comeram do alimentador, certo? Enquanto isso vai rolando durante esse episódio, então a gente vai ver o quê? Vai ver essa água aqui subindo durante esse episódio inteiro, né, provavelmente até o final do episódio, a gente vê aí é pelo menos metade desse tanque cheio, né, eu ainda preciso tirar esse bloco aqui, que essa água tem que deslizar para lá, né, essa água tem que deslizar para agora, não tem problema pegar água salgada também, porque tá passando pelos dois tipos de filtro, então tá tudo certo, certo? e aqui eu vou montar o meu sistema de saídas, né, deixa eu fechar aqui, ah, aqui tá isolado, né, então não precisa, aqui eu vou montar depois o meu sistema de saída de trajes, e aqui, vamos lá, vou remover esse bloco aqui, e remover esse bloco aqui que a gente vai começar o nosso CDHU, ou BNH, tanto faz, o importante é que tem moradia para todos, puxa essa escada aqui, puxa essa escada aqui, ainda faltou aqui umas tranqueirinhas para pegar, né, 4 de altura aqui, eles conseguem acessar tudo lá por cima, aqui também, certo, diminuiu bastante as tarefas agora do responsável aí, né, pela agricultura, e essa porcaria ficou aqui porque eles tiraram a escada primeiro, meu Deus do céu, temperatura do oxigênio, olha aí que beleza, ó, o nosso oxigênio extremamente concentrado, nós estamos falando aí de 1.500 quilos aí por bloco, né, está atualmente a 19 graus, né, o que quer dizer que é uma ótima temperatura de puxada para levar ele para onde a gente quiser na base, que vai estar tranquilo, né, eu poderia até remover talvez já agora o isolamento adiabático, viu, para já começar essa troca de temperatura já com a base, já não precisa mais isolar aqui não, agora não tem mais volta, então vamos já remover isso aqui, menos esse, né, não, isso aqui também, pronto, já pode remover isso aqui, sabe, de vez em quando ainda está dando uma estouradinha nos tímpanos deles, mas está tranquilo, não se faz ovos, né, ó, não se faz ovos, não se faz omelete se não quebrar o óleo, aí vai estourar agora, toma, estourou logo de todo, só para ficar esperto, né, agora eles vão ter equipamento de massagem, não tem jeito, aí vai sair um friozinho aqui, ó, da temperatura aí, que beleza, ó, a diferença de como estava agora há pouco, tá, e toda vez que sair esse ar aqui vai ser um ar frio, né, porque daqui já está vindo já, ó, a 8 graus, ó, e ali em cima também está esfriando aqui, ó, a banheira, eu não vi eles usarem nenhuma vez ainda, mas eles com certeza já estão usando, certo, deixa eu ver como é que está aqui, perfeito, agora sim, agora vai, desmonta aqui, e aqui nós vamos começar o nosso projetinho, o que vai ser esse projeto, Marcelo, então, não sei se vai funcionar, mas a ideia basicamente é essa aqui, ó, nós vamos trabalhar com esse cara aqui, certo, talvez esses canos vão me atrapalhar, mas já, já, dá para pôr mais um já? Vou despear aqui, se eu colocar esse bloco aqui, eu já faço mais um, aqui, ó, a ideia era essa aqui, ó, olha o que está acontecendo, né, o outro lado vai acabar resfriando uma hora ou outra, tá, então, está tranquilo, olha o calor que está vindo dali, se eu não isolar essa porta com o vácuo aqui, eu estou lascado, né, abrir isso aqui, e trazer duas garrafinhas de petróleo para cá, move uma para cá, e move a outra para cá, ó, já fez a plataforma, então, o que eu vou construir aqui em cima? nós vamos construir o nosso, que eu não pesquisei ainda? Não acredito. Aqui, mano, achei que eu já tinha pesquisado já esse filha da mãe, pior que eu acho que eu não consigo desmontar esse último bloco aqui, mas se eu pôr uma escadinha, acho que vai, e eu deixei a energia da pesquisa desligada. Parabéns, muito bom, Marcelo, nota 2. Bom, mas pelo menos voltou aqui a plantação de laga-fruta, estou de olho nas minhas calorias ali, tá, alguém conserva, ainda tem 400 mil calorias ainda. É o que eles estão comendo atualmente, tá, eu não estou dependendo do churrasco ainda não. Aí, conseguiram, aí vai mais um aqui, e aqui pode desmontar. Depois eu tenho que trocar isso aqui, né. Achei que a pesquisa já estava já no esquema, quebrei a cara. Olha a altura da água já. E olha os pacu. Eu ainda não tive acesso a nenhuma carne de pacu. Aqui, ó, filé de pacu, ó, infinito. Só que está sem eletricidade esse outro lado. Esqueci de ligar aqui. Na verdade, eu não liguei mesmo, nem que eu esqueci. Pode plugar nesse mesmo aqui, ó. E aí já fica disponível as duas áreas de cozinha, porque um cozinheiro está parado, né, porque eu só tenho onde cozinhar em um. Gás natural eu tenho onde puxar tranquilo, né, mas por enquanto eu ainda não tenho o que fazer. Vai sair já algum surfing turf, né. com a... Aqui, ó. Chapa mista. Já vou colocar já a receita já aqui. E vou copiar para cá já e trazer o gás natural. Está dormente as duas fumarolas de gás natural? Não. Está ganhando pressão. Tá. Vamos fazer... Um bufferzinho de gás? Para o fogão? Um não, né? Dois, né? Um de cada lado. Um aqui. E um aqui, certo? Isso aqui nem era para estar aqui. Pode sair fora. Eita, eu não terminei a cozinha ainda, né? Tinha esquecido. Acho que faltava blocos de vidro para fazer essa área aqui, ó. Porque... Eu não esqueci do compactador microbiano, não, tá? É que eu não tenho como fazer barrotone agora, então eu só não coloquei ele mesmo, tá? Mas depois, provavelmente, eu coloquei ele no lugar do moedor de tempero, que isso aqui não serve para nada. Né? Só para dar o bônus da cozinha aí. Mas, de qualquer maneira, você não ganha nada no bônus da cozinha. E aqui, eu vou deixar esse aqui específico para a cozinha. Falta quanto? Está dormente, então eu não vou poder deixar, não. Então, nós vamos criar uma prioridade para a cozinha agora, então, aqui, ó. Vou dar o pliers aqui e colocar uma ponte de gás aqui. Fiz besteira, não é isso, não. Puxa para cá de volta. Vai chegar por aqui tudo. E daqui, esse gás vem para... Nossa, retinho. Muito lindo, muito lindo. Aqui, eu não vou conseguir construir. Esse hidrogênio está indo para onde? Para lugar nenhum, né? Por que esse hidrogênio ainda está aqui, Marcelo? Isso aqui... Por que é tudo isso aqui, mano? Só atrapalhando visualmente aí. Esse hidrogênio, eu posso só inverter ele na tubulação, né? Espera aí, antes de quebrar aqui. Vamos jogar esse hidrogênio de volta para o sistema. Espera aí. Faça isso, Marcelo. Não seja tão ignorante. Põe uma ponte aqui. Certo? Inverte essa aqui. E aí... Desconecta isso aqui ou não? Não precisa... Eita, coloquei subidete. Aí, pronto. E aí, eu vou usar essa tubulação aqui. Olha, já está saindo já. Esse aqui vem aqui. Aí, ó. Pronto, Marcelo. Não precisa ser tão ignorante. Isso. Ih, ficou um. Aí. Isso aqui tudo sai agora. Vai embora, vai embora. Esse aqui também sai. Isso aqui também sai. Caramba, os duplicantes estão brabo, hein? Pronto. Aí, ganhei acesso a essa área de volta. Espera aí. Seca essa água. Tem líquido demais. Quanto tem? Se eu tirar esse bloco aqui, já dá para secar. Falei? Não! Eu cancelei o bloco e deixei o outro. Tá bom. Burro. Quanto falta para pesquisa? Tá, falta 10. Ele vai conseguir. Seca ali tudo. Pronto. Tudo sequinho. Remove todas essas estruturas. E ganhei acesso de novo a essa área. Não sei para quê, mas ganhei. Temperatura. Ok. Será que é mancada eu passar essa tubulação aqui por cima? Por aqui, ó. Porque esse cano aqui atualmente eu não estou usando ele para nada. Aqui, ó. Já já só sobe a água poluída. Está acabando já a água. Aí, ó. Já já vai subir só a água poluída para o sistema. E eu tenho muita água gelada aqui ainda, tá? Aqui, ó. Olha aí que beleza. Isso porque eu estou perdendo temperatura aqui. Porque ele está trocando aqui em volta, né? Eu poderia até isolar já isso aqui. Não tem nem por que eu deixar essa troca aqui. Eu estou perdendo temperatura aqui fora à toa. Fechar isso aqui logo. Pronto. Quando eles quiserem também agora, né? Agora, faço uma escada nessa altura aqui. Uma escada aqui. E uma escada aqui também. Como eles vão pela prioridade de distância, né? Eles vão começar a escavar. O que está mais perto primeiro. E vai deixar os duplicantes presos, é claro, né? Veio todo mundo, hein? Agora tem traje para todo mundo. Agora está bonita. Olha aí. Sistema de traje. Quase funcional, hein? Eu acho que com essa quantidade de metal que eu estou pegando aqui, ó. Que eu liberei aqui. Eu acho que já dá para fazer o sistema de trilhos. Pelo menos os trajes do lado de lá, tá? Vamos ver se já funciona. Terminou a pesquisa? Não. Ainda está em 10 ainda. É que não cuspiu aqui o rádio raio ainda. E eu só vou conseguir fazer depois que eu tirar a plataforma, né? Rapaz, a água está 75 graus aqui. 89. Ah, é a água do... Está certo, está certo. É a água que vem lá da água salgada. Aqui eu já posso, já agora, aplicar o airlock, ó. Pode esvaziar isso aqui. E pode esvaziar isso aqui. Esvaziando os dois, eu só mantenho essa porta aberta. Ela vai ficar no vácuo. Pronto. Agora é só manter essa porta aberta, que ela já está no vácuo. E seca isso aqui. Aí, ó. Temos um vácuo aqui. Zero troca de temperatura agora com a base. Ó, já está funcionando, porque a água desse lado aqui já está a 50 graus, ó. A água, enquanto isso, a água do outro lado lá está a 64. Então, está tendo diminuição de temperatura. Vamos continuar aqui a passagem da tubulação, que é essa aqui. Pronto. Aqui. Isso aqui sai fora. E esse aqui é para encher uma garrafinha de hidrogênio, né? Pode puxar para cá. E aí, remover essa parte. Uma pontezinha aqui. Não conseguiram construir este bloco. Se eu abrir aqui, eles conseguem. 60 graus ali embaixo. 56 aqui em cima. Não está muita diferença, não. Uma ponte aqui. E a saída desse cara vem para cá. E a saída desse cara vem para cá. Com isso, né? Já temos aí disponível. Só falta o gás agora. O chapa mista já está no esquema aqui, ó. Já está entregue, já. Churrasco e comida do mar cozida. Eu vou remover... Espera aí. Vamos fazer o seguinte, então. Eu já vou ter disponível comida... Qualidade 4. Que seria o velho aqui. Que eu tenho espaço para mais um na base. Ó, batendo a porta, eu já bati. Então, agora eu tenho que entregar comida no correio, né? Que é a comida 4 ou mais. E o surf and turf é, né? 4 ou mais. Melhorar a decoração. Isso aqui é bem simples de fazer. E ligar as luzes. Que é trazer energia para cá. Que também já está no esquema aqui. Então, vamos trabalhar esse velho já. Né? No... É... No bom sentido, tá? No bom sentido. Deixa eu ver aqui. O que eu preciso. Vamos lá. Vamos começar. Tirando dos consumíveis. Espera aí que tem que fabricar ainda, né? Tem que ficar de olho aqui nessa porcaria. Constrói isso aqui, mano. Eles conseguem construir por aqui por cima, tá? Hum, tem uma gotinha d'água bem aqui, ó. Olha aí, a artilheira. E outra aqui. É só para o cara que vem aqui fazer o serviço pisar, né? Tinha mais uma aqui na porta. Pronto. Agora, com isso, a gente tem uma prioridade para a cozinha. A gente tem um gás de cozinha do gás, tá? Quando não estiver indo para a cozinha, vai estar indo para os resfriadores. Ó, vai começar a vir para cá. Vamos acelerar este processo aqui agora de construção. Esse aqui, este aqui, este aqui. E aí, a gente começa a ter o gás de cozinha já disponível. Que não é gás de cozinha, né? É gás natural, né? Aqui, vocês entenderam, né? Gás de cozinha seria o GLP, né? Mas a gente também usa como gás de cozinha o gás natural. Tecnicalidade. Ih, caramba! Ah, caceta! O jogo me trollou aqui, pô. Calma aí que nós vamos resolver isso. Ah, esse petróleo aqui. Pronto, secou. Sacanagem. Só para me zoar mesmo. Está vindo tão bem. Esqueci de fechar um dos lados, né? Porque se tem água aqui, é claro que ia diminuir a quantidade de água poluída. E ia puxar o resto para cá, né? Olha lá, está vendo? Agora só ficou água aqui dentro. E agora tem duas toneladas de água aqui para ser removida. Olha aí como os meninos são eficientes, está vendo? Só mandar fazer o que eles fazem. Garantir aqui mais uma retirada. Isso aqui vai ficar isoladinho agora. Não vai mais trocar a temperatura. Vai fazer com que essa água saia daqui muito mais fria agora, né? Ela estava perdendo temperatura com a troca aqui em volta. Então, não tem mais essa necessidade. Marcelo, você pode misturar as duas e igualar a temperatura? Posso, posso. Mas eu não vejo essa necessidade. Eita, pô. A base está congelada. Opa! Opa! Era 50 graus. Agora é 47. E do outro lado, 63 ainda. Certo. Essa água aqui está girando aqui. Ela já não deveria mais estar girando aqui não, viu? Essa água aqui, ó. Ela está trocando temperatura aqui à toa. E a água de salmoura, né? Que é a água que deveria estar descendo aqui, ó. Eu já deveria, na verdade, já ter tirado esse dessalinizador daqui e ter passado lá para baixo o sistema. Já está tudo no esquema. Não tem mais por que eu ficar dessalinizando aqui. Mas aí eu tenho que já fazer o esqueminha da entrada, né? Porque esse cano aqui, tá? A ideia é que ele fique agarrado aqui no... Nas células, tá? Atualmente já está subindo, né? Está com 46 quilos já de hidrogênio. De hidrogênio. Mas a ideia é que ele realmente não pare a produção ali de 10 por segundo. Né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Esse cano aqui é o cano que traz água poluída daqui do sistema de gás natural. Hum... Será que fizeram o surf and turf e comeram? Pior que fizeram. E comeram. Esse aqui eu não copiei as configurações, né? Para trazer para cá a comida. Aí. Pronto. Estava com a comida no chão aqui parada à toa. Deixa eu ver aqui agora. Aí, tá vendo? Entregar para o velho aqui isso aqui quando tiver, né? Vamos dar passagem aqui agora. Deixa eu melhorar a decoração desse velho. Um bloquinho de metal aumenta bem a decoração. Tem aqui só, né? Só percebe. Eu não sei até onde exatamente que percebe a decoração. Sai daí, velho. Fechar aqui, ó. E isolar essa área. Eles não têm acesso aqui não, né? Não, não tem. E aí, aqui. Pode ser bloco normal. Acho que só uma... Hum, essa água poluída aqui. Não era essa água poluída aqui, não. O que eu queria. Isso daí, velho. Eu vou abrir aqui embaixo. E deixar essa água poluída aqui. Depois a gente dá um destino para ela. Espera aí que eu tenho que... Abrir aqui, volta. E eu dou um direcionamento para esse limo aqui para baixo também. Eita, acho que eu estou esquecendo um detalhe aqui, né? Esse aqui está quente, pô. Está quente, Marcelo. Tem que isolar o velho. Pior que... Putz, acho que eles vão... Será que eles vão se queimar aqui? Aqui eu não consigo construir, né? Na lateral aqui. Eu vou ter que forçar aqui, ó. Vamos ver se eles se queimam aqui nessa brincadeira. Eu vou forçar aqui a construção. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, lá vai um, ó. Onde você está indo? O que você está indo pegar? Não, mano. Vocês não podem passar aqui, não. Pode parar. Está o calor que está aqui, ó. Pode voltar. Pode voltar, pode voltar. Subi 10 aqui, ó. Volta. É para pegar a tarefa que eu estou mandando. Volta. Impressão meu. Eles estão indo tentar pegar o material para esses blocos aqui nessa área. É isso, né? Ó, já se machucou. Volta. É isso mesmo. Eles estão indo pegar aqui o material. Deve ter trocado para... Arenito. Não, já está de arenito, pô. Vai lá, vai ele. Vacilei, hein? Vacilei. Aqui está com... Está com germe aqui. Eita, ainda por cima tinha pulmão de lima aqui. Eu nem me toquei. Tinha uma bolsinha aqui de pulmão de lima. Não vai passar. Filha da mãe. Peguei você. Volta. E tem mais um querendo passar. Aí. Mano, você não vai passar, não. Não é possível. Olha o outro. Olha, esse aqui está construindo. É o panda. Cadê aí, panda? Pelo amor. Só faz o último bloco aí. Obrigado. Ufa. Agora ninguém mais passa. Caramba, hein? Quentinho. Quentinho. Alguém pegou pulmão de lima. Com certeza. Não. Pior que não. Pior que uma doença passa por cima da outra, né? Eu lembro que antes dos caras zoar as doenças, você podia curar o pulmão de lima, dando insolação para o duplicante. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Que é o seguinte, ó. Trazer aqui um autocoletor para cá. E mandar trazer todo o limo para cá, para dentro. Está funcionando aqui meu filtro. Meu mega filtro. Temperatura. Ok. Aí aqui eu vou mandar trazer limo para cá. Material orgânico. Limo. Filha podre também. E terra poluída também. Pronto. Já tem onde guardar agora. Só que a terra poluída eu tinha que mandar para a composteira, né? Mas agora já foi. Isola isso aqui de volta. Quanto falta para terminar a pesquisa? Ah, que legal. Faltou um ponto. Muito bom, né? E aqui está falhando porque tem coisa demais nessa linha. Ela só tem 1k de energia. Ela está ligando tudo isso aqui, ó. Inclusive a bomba lá embaixo. E aí eu terei que dar uma linha para ela também. Quer saber? Já que a gente começou a loucura, não completa. Pronto. Porta aqui. E aqui. Já que começou a loucura, né? Está no inferno. Abraço cabra. Deixa eu ver aqui que eles aprontaram. Está quente ainda, hein? Espera aí. Até onde está quente isso aqui? É até aqui só, na verdade, né? Só até onde estava a área do limo. Vocês veem que loucura, né? Eu estou na pior dificuldade possível das doenças no jogo. E mesmo assim, não adianta nada. É inútil. E a gente muda a decoração aqui conforme haja necessidade. Deixa eu já dar eletricidade para esse velho. Ligar as luzinhas dele. Olha lá. O pulmão gosmeto, porque respirou. Qual que é a chance dele pegar o pulmão de limo? 27%. Pegou. Olha lá. O Eric pegou o pulmão de limo. Vamos ver se ainda funciona? Vamos ver se ainda funciona. Cadê o Eric? Vem cá. Vamos ver. É um lugar quente. Aqui mesmo, né? Aqui, ó. Essa água aqui. Fiquei curioso agora. Saber se isso ainda funciona. Porque faz tanto tempo que eu não mexo com isso. Ok. Deixa ele esquentar. Deixa ele esquentar. Agora pulmão gosmeto. Tá. Ele ainda está com o pulmão de limo. Volta para cá. Não é para sair daqui, não. Volta para cá. Quero ser dentro da água. Água quente. Temperatura corporal subindo. Subindo devagar, né? Se fosse para subir rápido, não subiria. Na hora que ele pegar a insolação. O Eric sofrendo. Sopra. 37.9. 38. 38.1. 0.2. Não era mais fácil eu tirar esse bloco? Que aí eu obrigo ele a ficar aqui. Vamos ver se ainda funciona isso. 38.6. Só não vai ficar com fome agora, né? Você está com 2.000 calorias ainda. Então relaxa. Você não escava, não, Eric? Vários pulmão de limo, hein? Ótimo, né? O Ribas tem tripofobia. Ele é o único duplicante meu que não escava. E foi exatamente o que eu escolhi para fazer a minha maldade do dia. Aí. Sufocando. Não é o suficiente. Vai respirar. Respira. Eu vou matar eles. Vocês não estão botando a fé que eu vou matar esse duplicante. Se mija aí. 39.7. Quando chegar em 40, ele pega insolação, né? Aí. Insolação. É, curou. Eu não sei agora se curou, porque... Agora eu também não sei. Mas aparentemente ainda funciona. Não, ele está com pulmão de limo e insolação. É, acho que não funciona mais não. Ó, o velho está com luzinha. Deixa eu secar esse chão aqui. Mandei entregar uma chapa mista. Já tem alguma? Pior que já tem. Aqui, ó. Sub-10. Já entrega para o velho. Decoração próxima tem que chegar à média de 120. Atual, menos 41. Vamos providenciar, velho. Calma. Ao redor. O que quer dizer ao redor? Fica meio vago ao redor. Veio. Ele saiu ali, hein? Vou isolar uma segunda camada aqui, ó. Aqui a gente vai trocar a decoração desse velho. Já que aí eu não consigo construir isso. Esses aqui não precisam, né? Esses aqui já poderiam não estar quentes assim aqui. Eu vou trocar esses daqui, ó. Ele dá mais 5 de decor, 2 blocos de distância. Mudou, né? Ah, é verdade. Por causa do mod. Mudou alguns tipos de decor. Não sei nem se vale a pena fazer isso, mas vou fazer, tá? E aí eu coloco aqui imóveis. Um bloquinho de gelo aqui. De gelo não. Limpar essa área aqui. Tirar o entulho, né? Que o velho não gosta de entulho. Tinha que tirar isso aqui, ó. Acho que se eu abrir aqui, dá bom. Acho que esse bloco aqui vai me dar problema. Descaldando, ó. Passou aqui um zerroela aqui, ó. Volta. E passou o outro. Rapaz. Olha, olha a vida. E tá doidinho pra passar mais um, pelo visto. Não, não vai dar tempo que o Zub tá ali, ó. Mano, aonde você vai? Tudo detonado. Vai cair. Acho que o Zub tá com o pulmão de limo também. Voltou? Pronto, aí. Aí, conseguiram. Ufa. Tá difícil, hein? Acho que eu esqueci de selecionar aqui, ó. Pronto, agora sim. Agora eles vão trazer a chapa mista pro velho. Tinha esquecido de selecionar. Tava marcado que eu tinha um, mas eu não mudei. O Eremita amou essa comida. E ainda falta mais, né? Calma que vai rolar mais, chapa mista. Deixa só os pacu começar a morrer. Dá pra lá, velho. Esse último bloco não precisa. Como é que tá aqui? Tá, ainda tem muito entulho. Vou colocar aqui um dispensador aqui pra poder limpar essa área. Eles tão tirando muito devagar aqui as coisas. Esse bloco aqui, ele tá dando mais 20 de decore em 8 blocos de distância. Mas eu preciso desculpir ele. Vai dar uma melhorada aqui quando eu tirar o entulho do chão. Quem é que pode ser o Renato da base? Porque eu não peguei nenhum depurador ainda e... Se eu chamar mais um, aí o velho vai vir pra base e vai faltar uma cama. Mas eu já vou começar aqui o processo aqui, né? Inclusive, já terminou já. Pra começar os novos quartos já. E agora sim. É isso que eu ia fazer nesse episódio. Construir aqui o módulo. Certo? E aí a gente começa a fazer os quartos dentro dos módulos, né? Acho que cabe dois duplicantes por módulo. Acho que cabe. Então vou ter que tomar cuidado com a radiação, né? Que ali conta como se eu estivesse no espaço. Bom, mas no próximo episódio a gente dá continuidade. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê lá. Vou limpar essa área aqui. Subir 10 aqui, ó. Coletar, então, somente tudo. Quem tá com mais estresse tá com 90. Aqui, ó. Pimba. Eu acho que isso aqui vai ser o suficiente. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.